Carolina é o nome oficial, mas aqui ela é conhecida como o Paraíso das Águas. Um espetáculo da natureza com mais de 90 cachoeiras já catalogadas. É a Chapada das Mesas. A cidade no sul do Maranhão, a mais de 800 quilômetros da capital São Luís, é um dos mais importantes polos turísticos do estado. Antes da pandemia, recebia cerca de 100 mil visitantes por ano. Mas o exuberante destino ficou fechado para turistas entre março e outubro do ano passado, causando uma crise no setor de hotelaria e em empresas de passeio. Agora, a economia da cidade tenta retomar aos poucos. O funcionamento desses complexos turísticos aqui da região de Carolina só foi possível graças à flexibilização pelo decreto estadual, que permite pelo menos até 50% da capacidade máxima de lotação desses estabelecimentos. O movimento tem crescido aos finais de semana, só que ainda é baixo. O Complexo Natural da Pedra Caída é um dos destinos mais procurados aqui. Mas as regras de segurança contra o coronavírus permitem no máximo 500 pessoas por dia, mesmo com diferentes roteiros. A visita só é possível com um processo rigoroso de credenciamento para evitar aglomeração. Para nós revertermos esse quadro é muito difícil. Até haja visto que o que é que nós temos que fazer? A única solução é a vacina. Vacina, vacina e vacina. Porque com a vacina, com certeza, como está sendo criado na Europa e nos Estados Unidos, está sendo criado um passaporte de vacinas. Com esse passaporte que atesta que você foi vacinado, você consegue viajar entre países dentro da Europa. São vários passeios. As cachoeiras do santuário, capelão, porteira, dentre outras. A estação de teleférico é um ponto de encontro. Daqui, os turistas partem para uma elevação de mais de 400 metros. É onde ficam a rampa de tirolesa e a pirâmide. A tirolesa tem 1.400 metros de extensão e é uma das maiores do país. O passeio é uma das atrações preferidas da maioria dos visitantes. O que é mais interessante também é a gente controlar o número de fluxo de pessoas nos nossos principais atrativos, diminuindo a carga. Com isso, dá uma grande preocupação com os nossos visitantes para poder usufruir das nossas atividades e dos nossos produtos com bem-estar e qualidade de segurança. Como é que você sentiu a segurança aqui do balneário quando você chegou? Foi confiável ter vindo para cá? Sim, sim. Quando a gente chegou, todo mundo entrando de máscara, o pessoal ali em frente sempre supervisionando todo mundo, colocando álcool em gel, né? E também o limite de pessoas está bem reduzido. Eles estão colocando o limite e está bacana, né? A gente se sente seguro porque, tipo, ultimamente a gente não está saindo muito. É a beleza vista do alto que encantou esse casal paraense. Olha, eu já estava planejando desde o começo do mês, surgiu essa oportunidade e minhas férias veio. E eu estou adorando que é um lugar diferente, tem muitas opções, é bonito, tem poço. E eu conheci aqui, eu gostei, eu quero conhecer mais lugares. Aqui houve uma mudança radical, né? Da primeira vez até a data de hoje. Parece que o proprietário tem prazer em investir no complexo e cada dia que eu venho aqui ele está melhor. Se as quedas formam uma orquestra barulhenta, a calmaria parece estar nas imensas piscinas de águas naturais. As visitas aqui também são feitas em grupos. Um dos principais cuidados é com a aglomeração. A gente tenta evitar as aglomerações a todo custo. Então a gente reserva o nosso grupo para ser atendido naquele dia especificamente. Nesse período de transição, a Prefeitura e as empresas têm tomado medidas para a retomada completa das atividades na região, formando novos guias de visitas para o Parque Nacional Chapada das Mesas e divulgando este aplicativo com informações turísticas. Isso, nós tivemos uma retração do nosso fluxo e o empreendedor, o empresário, ele tem buscado se qualificar, além de criar novas rotas de turismo. Há exemplos dos novos condutores que hoje acabam de fazer uma prova, uma avaliação, onde nós vamos dar acesso a 81 novos condutores e visitantes que vão trabalhar dentro do Parque Nacional. Essa beleza toda não atrai só visitantes. Tem quem vem para ficar e investir. Rogério e Diogo trocaram a capital goiana por Carolina. Estão apostando no turismo daqui. Vocês acreditam numa recuperação do setor a curto prazo de tempo? Com certeza. A questão da vacina é a nossa força para poder implementar de forma rápida e trazer o turista, trazer movimento para a economia regional. Ainda deve levar um tempo para que o movimento volte a ser como antes. Mas seja quando for, a natureza vai estar de braços abertos para receber quem decidir chegar.